Saudações pessoal, meu nome é o Rogers, e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Legend of Zelda Breath of the Wild. E no episódio de hoje, vamos começar explorando essa ilhazinha ao lado do castelo de Hyrule. Há alguns episódios, nós estivemos na ilha do lado leste do castelo, dessa vez estamos no lado oeste. Esse lado é onde tinha a prisão da cidade do castelo, só sobrou as ruínas dela aqui. Tem também um guardian bem próximo dessas ruínas. Mas o que queremos fazer agora é escalar essa montanha, porque aqui em cima vamos ter uma visão privilegiada do castelo de Hyrule. Você também vai encontrar mais um Stone Talos. Mas esse é o Stone Talos raro. Você vai ver que o depósito dele é dourado. Vamos então subir no Talos. Beleza. Eu vou tomar um Elixir de Ataque Boost pra eliminar ele mais rápido. Tomar um de 10 minutos. Ele é bem mais forte que o Talos comum. O raro tem 900 de HP. E com grandes poderes, vem grandes loots. Ele age do mesmo jeito que um Talos comum. Só tem mais vida e dá mais dano. Mas ao derrotá-lo, além de Amber... Ow! Além de Amber, Opal, Flint e Ruby que dropa do Talos comum. Ele também tem grandes chances de dropar Topaz, Safira e Diamante. Às vezes ele dropa até 3 Diamantes. E... Fala essa, senhores Tontalos, raro. Ele dropou... Olha só! Opal, Diamante, Safira, Amber, mais Opal, mais um Diamante, Amber, Flint e mais um Diamante. Não é que demos sorte dele dropar 3 Diamantes? Let's go! Então, esse Talos raro vai se juntar à lista dos Talos que vamos sempre voltar para farmar quando der a Blood Moon. Aqui está o Guardian que eu falei que fica rondando as ruínas da prisão da Cidade do Castelo. Vamos eliminá-lo rapidamente. Vou aproveitar que eu estou com o Elixir de Ataque Boost para dar bastante dano nele. Voltando no assunto dos Talos raro. Tem 7 deles no mapa. Esse é o primeiro que encontramos. A maioria deles fica próximo de Shrines e Torres. E graças a isso, conseguimos ir para o local deles para farmar de uma forma bem rápida. Inclusive, quando encontrarmos o local dos outros Talos raros, eu vou passar a farmar só eles. Aí eu vou deixar os Talos comuns de lado, porque mesmo que tenha apenas 7 dos Talos raros, o loot deles é bem superior. Aqui está a localização da prisão da Cidade do Castelo. Apenas um diamante você consegue vender por 500 Rupees nas lojas. Fora que dá para usar esse material para diversas outras coisas vantajosas para você. Agora, aqui em cima desse muro destruído, você vai encontrar um baú com uma Ancient Arrow. Essa flecha é a melhor do jogo. Elas são bem raras. E com ela, você simplesmente manda qualquer inimigo direto para a Narnia. Só passagem de ida. O monstro e suas armas simplesmente se desintegram. E é bem OP. Essa é a Malt Bridge. E os inimigos desintegrados pela flecha anciã não dropam nenhum loot. Olha só esses Talmoblin lá, Arápio, dando respawn aqui dentro. Deixa eu equipar as flechas comuns. Au! Sai de mim, rapaz! Nossa senhora! Estou preso aqui, can't move. Dá uma espadada? Agora sim. Ok. Coletar os materiais aqui dos Moblin. Não tem o nome do braço do Moblin. Ok. Vou dropar. E aqui dentro tem um baú. Que contém cinco flechas bomba. Ok. Começou a chover de novo. Eu vou subir pela escada. Vamos continuar seguindo esse caminho. E é só uma raposinha aqui. Tchutchu grandão. Aquela parte ao leste são as ruínas da cidade do castelo. Ali tem festado de guardians. Não vamos pra lá agora. Aqui é o reservatório de água. Aqui também conta como localização no Chica Slates. Tem um baú ali embaixo daquela placa. que contém cinco flechas bomba. Se o guardian que está aqui perto te vê, você pode se esconder atrás dessas pedras até ele ir embora. Tem mais um baú ali. Um reservatório de água. Vamos pegá-lo então aqui rapidamente. E dentro dele encontraremos... Mais um rupee prateado. Vamos subir por essa parte. Pra gente chegar nesse outro muro com mais uma torre de guarda. Tem um balãozinho de coroque ali. E aqui dentro também vai ter mais um baú. Que contém... Mais cinco flechas bomba. Vamos então chamar a epona. Que eu deixei ali na beira do rio, ao oeste. Aqui também está cheio daqueles drones que eu comentei. Eles são chamados... Guardian Skywatcher. Quando você entra na luzinha do campo de visão dele... Ele vai começar a mirar em você. Mas você tem que se esforçar bastante pra ele te ver. Esse raio de visão é bem limitado. Então, nem vale muito a pena querer tretar com ele. Obviamente, você também consegue destruir esses Guardian Skywatcher. Às vezes, é mais difícil fazer ele te ver do que destruir ele. Mas, eu vou deixar eles de boa aí. Eles não dropam nada de especial. É basicamente o mesmo loot dos Guardian Stalker. Que são os Guardian de Perninha. Partiu mais uma Shrine. Um pequeno teste de força. Katachuki Shrine. E vamos encarar mais uma Shrine de desafio de força. Esse também é um Guardian Scout 2. Ele tem uma lança. Tem duas Shrines de pequeno teste de força. Basicamente, uma do lado da outra. Bem tranquilo. Vamos, então, eliminar esse Guardian Scout 2. Rapidamente. Bem de boas. Dá o Flurry Rush. Quando o inimigo está usando uma lança. Agora, a gente vai amassar esse Guardian Scout. Estamos com o Elixir de Attack Up. E já era. Ok. Vamos coletar as pecinhas. Pegar a lança do Guardian também. E dentro desse baú, encontraremos... Um Royal Halberd. 26 de dano. E excelente durabilidade. Essas armas Royal, basicamente, são as melhores do jogo. As que tem mais dano em suas devidas classes de arma. E mais durabilidade. Então, é sempre bom pegar elas, sempre que você ver. Aqui tem um Guardian deteriorado. Deixa eu chamar a atenção dele com uma flechada. Vamos eliminá-lo rapidamente com um Parry. Let's go! Vamos coletar as pecinhas. E ali na estrada também tem outro Guardian. Só que aqui ele está vivasso. Aqui vai dar para demonstrar como usar o Stasis para se aproximar do Guardian. Você vai querer usar o Stasis somente quando ele estiver prestes a atirar o Laser. Se você usa antes, você meio que desperdiça o Stasis. Porque ele tem um cooldown bem longo. Deixando para usar somente quando o Guardian estiver para atirar o Laser. Faz com que o Guardian tome um Reset na mira dele. Ele não vai simplesmente sair de Stasis e continuar de onde estava na mira. Ele vai demorar o tempo normal dele, do zero, até travar a mira em você de novo. Bem de boas, né? Nossa Senhora! Quase! Foi no último segundo ali que eu dei a flechada no olho dele. Uh! Por pouco, hein? Quando você quebra a arma do Guardian, ele também toma esse stun. Vai parar de mirar por alguns segundos. Beleza! Vou chamar a Epona. Enquanto eu pego as pecinhas. Oh, dropou um Ancient Core. Let's go! A Epona se enrosca demais nessas rochas que tem nessa área. Aí ela demora um pouco. Às vezes ela fica presa nas rochas. Mas se você insistir um pouco, aí ela vem. Eita, ela está dando toda a volta por ali. Eu nem vou mais para lá. Para o outro Guardian não me ver. Beleza! Vamos então seguir essa estrada no meio da bifurcação. Para o pessoal que tem dificuldades com os parry nos Guardian. A combinação de Elixir de Attack e Boost, High Level. Arma de Guardian e uma arma que dá bastante dano. Vai fazer dos Guardian pedaço de papel nas suas mãos. Ali na frente vai ter mais um Guardian. As vezes você consegue passar despercebido dele quando você estiver entrando nessa floresta. Mas o range do campo de visão dele é bem grande. Ui, é só uma Big Heart Radish. E aqui estamos nas ruínas do solo sagrado. Naturalmente, mais uma localização do nosso Chica Slate. E esse é o local de mais uma memória. Vamos assistir antes que o Guardian me veja. E esse é o local de Ewa. E esse é o local de Ewa. E esse é o local de Ewa. Hero of Hyrule, chosen by the sword that seals the darkness, you have shown unflinching bravery and skill in the face of darkness and adversity, and have proven yourself worthy of the blessings of the goddess Hylia. Whether skyward bound, adrift in time, or steeped in the glowing embers of twilight, the sacred blade is forever bound to the soul of the hero. We pray for your protection, and we hope that the two of you will grow stronger together as one. Forged in the long distant past, the sword... Gee, this is uplifting. She's making it sound like we already lost. Wasn't this your idea? You're the one who wanted to designate the appointed knight with all the ceremonial pomp, grandeur, and nonsense we could muster. And if you ask me, the whole thing does seem to be overkill. I think I'm on the same page as the princess regarding this boy. Oh, give it a rest. That boy is a living reminder of her own failures. Well, at least that's how the princess sees him. Well, at least that either way or not, do a little morse. That's how the princess sees him. Oh! 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 Essa é uma memória Bem legal e emocionante Eita lá o piano Vimos mais referências As Zeldas antigos através dela Vimos a Zelda O Link sendo nomeado O cavaleiro pessoal dela Os campeões Agora vamos dar o pé Antes do Guardian chegar aqui Ele dificilmente Acerta o laser quando você está a cavalo E vamos fazer um pequeno backtrack Eu vou voltar Para essa bifurcação Perto da Torre de Ridgeland Eu poderia teleportar Para Zaltawa Shrine Ali próxima Mas eu quero continuar com a Epona Comigo Então eu vou acelerar Ou cortar o vídeo Vejo vocês lá Beleza Chegando nessa bifurcação Que viramos para o leste Para seguir para Shrine E Hyrule Field Agora vamos seguir para o oeste Vamos continuar com nossa exploração Por essas bandas agora Tem um acampamento Bokoblin e Moblin Ali para o oeste Tem um Rinox para o leste E ali na frente Vai ter uma pessoa sendo atacada Por um Bokoblin azul Vamos ajudar ela Quando você está montando a cavalo A uma velocidade considerável Você dá crítico nos inimigos Bokoblin Bokoblin não dropou nada Ok Ok Eu admito que você ajudou Eu não precisava Então não espere nenhum agradecimento Mas você pode ficar com isso se quiser E ela nos dá um extrato de monstro Você provavelmente está se perguntando O que é essa coisa? É chamado de extrato de monstro Um cara chamado Kilton Prepara essas coisas na Fang and Bone É uma espécie de aromatizante Que deixa qualquer comida Com um sabor incrível Eu sei que é feita de monstros Mas é coisa das boas isso aí Existem algumas histórias estranhas Sobre o tal Kilton Ele é obcecado por monstros Dizem que ele faz todo tipo de pesquisa De arrepiar os cabelos com eles E como resultado Descobriu um monte de coisas estranhas Eu meio que quero conhecê-lo Pelo menos uma vez Para ver se os rumores são verdadeiros Mas ele é um cara difícil de rastrear Uma fonte em que confio Diz que ele é encontrado com mais frequência Em um lago em forma de caveira em Akala Mas não conheço o local Pelo que ela falou Esse tal de Kilton é realmente estranho E esse extrato de monstro Não fica atrás também Que gororoba é essa? Essa área é bem vazia Você não vai encontrar Nada de muito interessante Nos arredores Nem vou esquentar e explorar Esses lugares Mas se você quiser Fique à vontade Aqui Veremos E ouviremos O nosso amigo Cass Vamos falar com ele Eu não escutei você chegando Eu estava perdido nessa canção escrita pelo meu falecido professor Ele faleceu há muitos anos, sabe? E essa foi a última canção que ele me ensinou Desculpe-me Temo que eu possa ter me empolgado A nostalgia faz isso com uma pessoa Eu conheço uma canção sobre esse lugar Você gostaria de ouvir o antigo verso transmitido nessa região? Vamos ouvir Excelente Sem mais delongas Quando uma única flecha Passa por dois anéis O santuário Subirá como pássaros com asas Você acha que os anéis na canção se referem a essas pedras com formato estranho? E o santuário? Há um mistério a ser desvendado aqui Isso é certeza Eu tenho a sensação de que a verdade está além da minha imaginação mais doida possível Que a luz ilumine seu caminho Os dois anéis E o puzzle dessa Shrine Quest é bem simples Você vai ver esse monte de pedras com círculos no meio Tudo o que você precisa fazer é atirar uma flecha que passe em duas dessas pedras Por isso o nome da quest é os dois anéis A maioria das pedras estão alinhadas de um jeito que você não consegue atirar flechas pelos dois anéis Mas se você vir aqui no último anel da área no fundo Você vai ver que esses dois se alinham tranquilamente Esse puzzle só funciona com arcos que atiram uma flecha Se você tem aqueles arcos que atiram três flechas de uma só vez Mesmo que você acerte o anel A Shrine não vai aparecer Ó, na mosca De primeira Let's go! E com isso a Shrine Quest foi concluída Vamos então explorar mais uma Shrine Movendo em paralelo Shin da Goze Shrine Ali na frente você vai ver várias rampas Tem duas bolas Uma em cada lado Vamos pisar na Switch da direita A bola vai cair Agora corre pra pisar na Switch da esquerda E aí as duas bolas vão cair Já pisa de novo na Switch da direita E cada uma das bolas vai pra um lado Em um pedestal As barras do monge vão abrir Mas queremos pular bem ali Onde dá pra ver uma plataforma Beleza Vamos pisar na Switch Pra fazer aquela plataforma se mover E aqui está o baúzinho da Shrine Com uma Great Thunder Blade 32 de dano E excelente durabilidade Bem que essa plataforma poderia ter um delay De uns 2 segundos Depois de pisar na Switch Aí a gente não precisaria ter que esperar ela ir E voltar Mas felizmente Temos o poder da edição ao nosso favor Pra acelerar esse processo E é só Esse baúzinho mesmo Vambora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL E as lives possíveis aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL